Os cristãos judeus enxergavam Jesus Cristo como Messias, logo acabaram se tornando primeiros cristãos. Tal fato, levou os estudiadores a denominar os indivíduos de primeiros cristãos, os cristãos judeus. Sendo assim, São Marcos, com pouca ajuda, desses judeus, que alguns deles enxergaram Jesus Cristo como salvador. Quando São Marcos chegou em Alexandria, a relação entre judeus e romanos não era das milhas. O imperador romano, Tiberio, já tinha que cobrir um posto, tirando duas e voltas, devido à grande porcentagem de tributo que tinha que pagar os dados. Os outros imperadores rumanos, Antônio Pio, Marco Aurélio e Adriano, embora tenham realizado um dos melhores governos, eles ainda o título de um dos cinco bons governos rumanos, também enfrentaram muitos problemas com os indícios, que afetaram sua audiência ao Estado. Nessa altura, os camponins e os egípcios estão ficando ainda mais pobres, os ricos são ainda mais ricos. Isso ajuda o governo mental para a classe mais pobre de áudio, que é diminuir drasticamente, o que foi sobreviver todos os outros. Mas a cristiana, essa adjetiva do Egito começou no quarto século d.C. e se assentou no século VII. Quando os árabes chegaram em nosso Egito e passaram a contra o malo, trazendo consigo uma nova fé que cresceu o malo. Mas alguns aspectos importantes para que todo Egito adotasse a nova fé trazida pelos cristãos. E todos eram favoráveis ao culto dos deuses humanos. Os egípcios acreditavam no mundo além, na ressurreição. Algo que os romanos, também os gregos, compartilhavam, mas de forma diferente. Os egípcios antigos possuem uma forte tradição de vida após a morte. Nesse aspecto, estavam muito familiarizados com a ideia da ressurreição. Logo, não achou Jesus Cristo ter ressuscitado. Quanto à ressurreição do antigo Egito, essa ressurreição era ligada ao deus dos reis, um bom deus, que foi enganado pelo seu irmão Deus VII, que o assassinou, os quatro e já secou por pedaços. A esposa de Osíris foi a deusa em mim. Foi uma das deuses mais célebres do antigo Egito, do que cujo culto tinha se espalhado pelo mundo inteiro. Os primeiros cristãos se valeram dos atributos dessa deusa. Logo, associaram a Senhora Virgem Maria. O filho do casal também foi associado à imagem do Senhor Jesus Cristo, embora de aspecto diferente. Nos tempos, nas tumbas do antigo Egito, sempre achamos, achar vida, vida. Achar vida, vida, no antigo Egito, queria dizer, via eterna e morta era da alma. Então, se a cruz é cópata, e se unificasse a morte de Jesus Cristo, seu flagelo, para salvar a humanidade, para expirar a salvação dele, então foi, então faz, adotar esse símbolo, a nova fé. Então, Egito já teve uma experiência religiosa que deve ter colaborado com a propagação do novo fé de salvação, principalmente, por ser tratado de um país em que as preocupações pela vida após a morte eram algo muito importante. Preciso falar também da união espotática. A união espotática é definida pela existência de Cristo em duas naturezas. Divina e humana. que não se fungem, também não se alteram. Do outro lado, não se dirigem, nem se separam, compondo, estabelecendo uma só pessoa, uma só subsistência. Em suma, isso quer dizer que Cristo plenamente divino e totalmente humano. E para todos sempre, mesmo a gratididade, possui um corpo humano. Cristo é apresentado na Escritura como sendo preexistente. Qualidade, logicamente, restrita à idade. Cristo mostrou, mesmo em sua primeira vinda, todos os atributos chamados incomunicáveis, logicamente, também pertencentes a Deus. Tal como a Escritura declara nitidamente a deidade de Cristo, mas também aponta sua plena humanidade. Essa humanidade, possui vista no fato que Cristo chamou a si mesmo, com nomes que designam humanidade. E foi assim chamado por seus apóstolos. Além disso também, Cristo, como homem, já era ligado às limitações conscientes ao humano. Ele sentiu fome, sede, cansou e chorou. Então, Cristo é plenamente divino e totalmente humano. Tem aquelas duas naturezas, que não se dividem, nem se alteram com o futecão. Ao contrário, coexiste na pessoa de Lopes. Foi explicado que o cristão do Egito é cristão ortodoxo. De onde vem a separação entre cristão ortodoxo e cristão portônico? Pois as duas igrejas, do Oriente e do Ocidente, separaram-se. O chamado Sisma. Que tornaram-se depois o que chamamos hoje em dia de cristãos católicos e cristãos ortodoxos. Desde os primeiros séculos depois de Cristo, essas diferenças fizeram-se sentir entre as duas igrejas. Alguns observam o rito greco-bizantino, outros o rito antino. E cada um reivindica a verdadeira doutrina, sobretudo no que diz respeito à natureza de Cristo. A terra dos pais da igreja questiona que o bispo de Roma se apresente como socisor de São Pedro. O discípulo a quem diz Cristo confiou a missão de fundar e conduzir a sua igreja. 451 depois de Cristo, 450 e depois de Cristo, 450 e depois de Cristo, 451 depois de Cristo, que Constantinopla interpretou como um primado de homem, não dando autoridade ao patriarca sobre seus filhos. Mas, em 1054 d.C., na igreja de Santa Sofia de Constantinopla, o cardeal Humberto comungou o cardeal Miguel I Serulario, iniciando o grande cisma que perdura a pior. Pois, ao longo dos séculos, a igreja de Moscovo, com mais de 130 milhões de seguidores, contra menos de 4 milhões de seguidores de Constantinopla, assumiu a liderança sobre a igreja ortodoxa, formada por 14 igrejas autosséparas. As relações entre essas duas igrejas, a igreja ortodoxa e a igreja católica, permaneceram-se com o tempo morto, como os russos de acusar o Vaticano de promover o proselitismo católico em terra. A igreja de Salsejo foi uma das primeiras igrejas estabelecidas no continente local. Fui!